O INEP divulgou o edital do Enem para pessoas privadas de liberdade e as provas desta modalidade do exame serão aplicadas em dezembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou o edital do Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade ou sob custódia socioeducativa privadas de liberdade, o Enem PPL 2024. As provas serão aplicadas nos dias 10 e 12 de dezembro. Os órgãos da administração prisional e socioeducativas interessados em aplicar o exame deverão aderir, bem como indicar as unidades de aplicação e o responsável pedagógico entre os dias 30 de setembro e 18 de outubro. Cabe ao responsável pedagógico inscrever os participantes no período de 7 a 25 de outubro. As provas do Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença está na aplicação que ocorre nas unidades prisionais ou socioeducativas. No ano passado, mais de 1.200 presos do Rio Grande do Norte se inscreveram para fazer a prova. As notas do Enem podem ser usadas para conseguir vagas no ensino superior através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Programa Universidade para Todos, o Prouni, e também do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Tifania Alves para o Jornalismo TCM.